A fórmula representa a estrutura molecular da nistatina, princípio ativo de medicamentos usados no combate a infecções causadas por fungos. Então está aqui a estrutura, e aí é dito que a solubilidade da nistatina em água é a 28 graus Celsius de 4 miligramas por mililitro, e sua massa molar é 9 vezes 10 elevado ao quadrado gramas por mol, letra A. Identifique na fórmula presente no campo de resolução e resposta as funções éster e ácido carboxílico. Eu peguei a estrutura aqui do campo de resolução e resposta, e aí a gente vai anotar aqui onde está o éster e o ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico é C dupla O, OH, está aqui o ácido carboxílico, e o éster, toma cuidado para não confundir com o éter, tá gente? O éster é bem parecido com o ácido carboxílico, só que ao invés de terminar em hidrogênio, continua a cadeia carbônica, tá? Então o éster vai aparecer aqui, beleza? Então anotar aqui, éster e aqui o nosso ácido carboxílico. Aí aqui, por exemplo, esse OH ligado a carbono aqui, só fazendo ligação simples, isso daqui é o que? É um álcool, beleza? Então aqui também tem outro álcool, 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 álcool. Aqui também tem outro álcool. Agora, por exemplo, aqui o que seria esse camarada aqui, que também seria esse e esse outro aqui? Todo mundo aqui que eu marquei em azul seriam chamados de éter, tá? Então toma cuidado para não confundir com éster. Aqui novamente nós temos um álcool, né? Aqui não é anel aromático, tome cuidado para não achar que é fenol, aqui é álcool. E por último, aqui, caso a questão perguntasse, aqui a gente teria uma amina, beleza? Então é isso, acabamos de ver aí as funções orgânicas de todo mundo aí na molécula de nistatina. Agora vamos para a parte de cálculo, né? Mas antes de a gente começar o cálculo, tem uma perguntinha aqui que é, ó, justifique porque a nistatina apresenta solubilidade em água. Galera, a justificativa, você poderia falar, né, que tem vários grupos polares na nistatina, como por exemplo, hidroxilas alcoólicas que vão fazer o quê? Ligação de hidrogênio com a água, tá? Então falar de ligação de hidrogênio com a água, falar que a nistatina, ela tem vários grupos polares, isso seria importante para você justificar porque esse composto apresenta solubilidade em água. Então o termo ligação de hidrogênio é bastante importante, tá? E aí, tipo assim, aqui eu só dei, né, como exemplo, a hidroxila alcoólica, mas você também poderia falar aqui, ó, do NH2, você poderia citar a carboxila, mas na minha avaliação, se você apenas falasse que existem vários grupos polares, como por exemplo, as hidroxilas alcoólicas, nós temos a possibilidade de estabelecer a ligação de hidrogênio com a água, aquilo ali já estaria bem claro para o corretor, tá bom, gente? Mas num cenário, né, se você quisesse escrever que não só as hidroxilas alcoólicas, mas você tem amina, tem carboxila e também esses oxigênios, tanto do éster quanto da porção éster, que no caso o hidrogênio da água estabeleceria a ligação de hidrogênio com esses oxigênios aqui dessas funções, você também poderia falar, mas é aquilo, né? Às vezes a gente quer dar uma resposta mega, hiper, ultracompleta, às vezes pode acabar se perdendo um pouco com isso. Então, bastava falar que existem vários grupos polarizados, como por exemplo, as hidroxilas alcoólicas, que estabelecem a ligação de hidrogênio com a água e isso faz com que a estatina apresente solubilidade em água. E aí, mais uma vez, eu quero dar ênfase ao termo vários grupos polares, show de bola? Isso é essencial que você colocasse ali na sua resposta para poder não dar alguma margem de interpretação para o corretor achar que só o que é polar, no caso, seria o OH. Então, vários grupos polares, como por exemplo, também na minha avaliação, seria bacana você colocar aí na sua resposta, beleza? Bom, então, é só uma ideia aí do que você poderia colocar aí na primeira parte da letra B. Agora, a segunda etapa, que agora finalmente a gente entra na parte de cálculo, inclusive, eu vou até apagar essa parte aqui para poder não confundir a gente na hora de calcular, né? Então, vamos lá, olha, calcule a concentração em mol por litro de uma solução aquosa saturada de nistatina a 28 graus Celsius. Galera, saturada é o máximo que eu consigo dissolver, tá? E aí, saturada estaria no limite. Como a solubilidade é 4mg por mililitro e eu quero trabalhar em mol por litro, eu vou fazer assim, olha. E aí que tá, galera, tudo que envolve cálculo eu posso ter mais de um jeito de resolver. Eu vou fazendo aqui por regra de três, que aí eu vou explicando etapa por etapa, e aí você que tá vendo o vídeo vai pensando em como você poderia organizar aí o cálculo na resposta. Mas lembrando que não é o único caminho possível. E não necessariamente o que eu tô fazendo é o melhor caminho do universo. Mas na minha avaliação é o que vai fazer com que a maior quantidade de pessoas que estão vendo esse vídeo possam entender aqui qual é o esquema. Então, vamos lá. Como tá trabalhando em mol por litro, eu vou fazer assim, olha. 4mg de nistatina é o máximo a cada o quê? A cada um mililitro. Como eu tô trabalhando em mol por litro, eu vou procurar descobrir qual é o máximo que eu poderia ter em mil mililitros, né? Que é um litro. E aí, esse x aqui que eu vou colocar como x1, a gente, ó. ML com ML e corta e multiplicando cruzado, a gente teria 4 mil miligramas de nistatina. Aí, galera, ó, nistatina. Aí, o que eu quero que vocês saibam? Que em miligramas não vai ser bacana, né? Porque a massa molar é em gramas por mol. Então, isso daqui, ó, passando de miligrama pra grama, a gente divide por mil. Então, eu teria 4 gramas de nistatina por litro. Lembre-se que o cálculo foi feito com base em 1 litro. Então, 4 gramas por litro seria a concentração da solução o quê? Saturada. Só que eu não quero em gramas por litro, eu quero em mol por litro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo a massa molar? Que é 9 vezes 10 ao quadrado gramas por mol. Então, se 1 mol de nistatina tem 9 vezes 10 elevado ao quadrado gramas, quantos mols eu tenho em 4 gramas? Por quê? 4 gramas, como já tá em 1 litro, então, eu só vou converter de gramas pra mol. Então, eu teria aqui nesse x2 o seguinte, ó, x2 vai ser igual a... Então, a gente vai cortar grama com grama. Então, a gente teria 4 dividido por 9 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,44, aproximadamente, tá? Vezes 10 elevado a menos 2 mol. E aí, pra poder ficar bonito a resposta, né? Eu não posso colocar a mantiça desse jeito, então, eu ia ter 4,4, aproximadamente, vezes 10 na menos 3 mol por litro, tá? Essa daqui seria a resposta em um dos caminhos possíveis, beleza? E se você quisesse, né, ah, eu não quero colocar inutação científica, não tem problema. Pode colocar aqui, ó, 0,0044, aproximadamente, mol por litro, tá? Também você poderia colocar assim. Bom, pessoal, então é isso. Letra B finalizada. E aí, a gente fecha a questão de número 14. Só depois. Tchau.